E aposentadas, reajuste de 3.71. Injustiça. Se você está assistindo essa live agora e recebe acima de um salário mínimo, dá um joinha nessa live aqui. Dá um joinha agora, aperta o joinha aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não compartilhou essa live, faça isso. São 6 milhões de aposentados e pensionistas na guilhotina. E nós estamos aqui lutando por uma causa justa, por uma causa de direitos humanos, por uma causa de igualdade. Porque se você contribuiu mais, você tem direito a mais. Ou não? Quem contribui menos, tem direito a menos. E quem não contribui com nada? Tem direito a quê? Sim. Tem direito ao BPC Luas. E esse BPC Luas teve um reajuste de 9.77. E quem está preso? Sim. E tem carteira de trabalho assinada, segurado. Tem direito ao auxílio reclusão. E esse que está preso, recebendo, a família recebendo auxílio reclusão, teve um reajuste de 9.77. E eu, Giovanni, que contribui acima de um salário mínimo, trabalhei 35, 40, 47 anos. Qual é o reajuste que eu tenho direito? Sim. Você tem direito. Você precisa desbloquear o telefone. Você tem direito a 3.71. É essa a realidade. Para a gente enfrentar essa realidade, a gente tem que olhar para isso daí que você está vendo. Isso é um extrato bancário de um saque de um benefício previdenciário. Está ali o benefício previdenciário, 1.320. Isso foi novembro, novembro, ano passado. Poucos, um mês e meio atrás, mais ou menos. Não é isso? Nem um mês e meio. E olha só. O valor da renda mensal, 1.320. Código 270. Contribuição CBA. A gente precisa conversar sobre isso. E eu quero te mostrar algumas coisas importantes. Para aí nós irmos para a nossa petição pública, que nós já estamos alcançando 5 mil. 5 mil. Tem uma semana a petição e já alcançamos 5 mil assinaturas. E chegaremos a um milhão. Porque estamos falando de 6 milhões de pessoas sendo injustiçadas diretamente. Eu não estou falando aqui do esposo, da esposa, do filho, do neto, do comércio. Não. 6 milhões de pessoas nessa situação. E a gente vai conversar sobre isso. Olha só. Se você identificou desconto indevido, se tem desconto indevido, a Copa Revisões tem que passar na tua cabeça. A Thaís da Copa Revisões vai te ajudar. Olha só. Se você fez empréstimo consignado no benefício previdenciário, na conta bancária, se você tem RMC, se você tem RCC, se você ainda não fez sua revisão da vida toda, e se você está tendo descontos indevidos como esse que a gente acabou de ver, você precisa, precisa conversar com a Thaís. Eu vou deixar o contato dela no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Mas vamos lá. Porque, olha só. Aposentados descobrem descontos indevidos em benefícios do NSS. Saiba o que fazer e como receber até o dobro do dinheiro de volta. Não somente o dobro, mas você ainda consegue receber de danos morais R$10.000. E eu vou te trazer alguns relatos aqui para você ver cada uma delas. Olha aqui o Sindinap. Olha só esse Sindinap. Vamos ver? Vou aumentar aqui. Bom dia. Hoje entrei no meu NSS para verificar os descontos do meu benefício e descobri que está sendo descontada uma contribuição sindical que eu não solicitei. R$41,04. Sindinap. Isso aqui é organização criminosa. Isso aqui você precisa exercer os seus direitos e receber tudo em dobro e ainda R$10.000 por danos morais porque o que eles estão fazendo aqui é extremamente ilegal. É coisa de marginal. Olha aí outra. União. Unibap. União Brasileira de Aposentados. A mesma coisa. Houve um desconto no meu NSS com o nome Unibap. Iniciou com um valor de R$60,38 em dezembro de 2021 e se estendeu. Isso tem duas horas atrás. Nada respondido. Consultei o meu extrato. Está aí. Consultei o meu extrato e verifiquei um desconto dessa empresa. Unibap. Deste mês. Olha aqui. Outubro de 2023. Vamos seguindo. Unbec. Unbec. Olha aí. O benefício do NSS do meu pai com 90 anos desde 2023, novembro, vem sofrendo descontos indevidos de R$45,00 por parte da Unbec. Mais uma. Eu não vou esconder ninguém. Eu não passo pano aqui para ninguém. Foi descontado no meu benefício do NSS o valor de R$64,00 para a empresa ABCD. Os desgraçados criminosos são tão... São tão... Assim, não tem pudor ou critério nenhum que falar qual o nome que a gente põe. Ah, põe ABCD. ABCD é ABCD, não é isso? Põe ABCD e tá bom. A gente vai cobrar mesmo. A gente já está no esquema. Olha aí. Mais uma. Vamos ver. Estou indignado com a segurança do NSS. Um benefício sem margem de consignado e bloqueado para qualquer desconto. Do nada aparece um valor de R$70,00 dessa empresa de seguros, a qual ninguém contratou. A qual ninguém contratou. Olha aí. A, B, C, B. A gente acabou de ver qual? A, B, C, B. A, B, C, B. Tá aqui, ó. De novo. Vamos lá. Mais uma. C, P, B, A. Olha só. Bom dia. Desde o mês de setembro vem sendo descontado do meu benefício R$33,00. Contribuição C, B, P. Olha aí. E aí, por que eu estou te trazendo isso? Porque é fundamental a gente quebrar as pernas desses desgraçados que só mantém essa injustiça ao dia que a gente conseguir se unir em prol de um ideal comum que é um reajuste digno. E a gente tem falado sobre isso daqui. Vou deixar aqui para você ver quantos já assinaram. Nós vamos e nós temos que começar isso a partir do quê? Quebrando a perna dessas organizações criminosas. Essas associações e sindicatos estão indevidamente, ilegalmente, criminosamente comendo e roubando o dinheiro seu. E você precisa correr atrás desse dinheiro. Por quê? Porque você, começando a receber tudo que foi descontado em dobro mais R$10,000 de danos morais vai começar a quebrar a máquina. Aí o Lula aparece. Aí o Lula aparece. E aí vai falar do reajuste. Porque na hora de fazer esquema com um monte de sindicatos e associações para o INSS, presidente do INSS, Carlos Lupe, você deveria ser responsabilizado civil e criminalmente por esses descontos. Mas qual o problema, né, gente? A gente não tem mais MPF. A gente não tem mais defensoria pública. A gente não tem mais imprensa. A gente não tem mais partidos políticos. A gente não tem mais políticos independentes e corajosos. a gente só tem eu e você. E, claro, a Copa Revisões Bancárias ela vai te ajudar de forma fundamental para você exercer seu direito e receber tudo que foi descontado indevidamente em dobro. Empréstimo consignado, cartão de RMC, RCC, desconto indevido de associações e sindicatos. Tudo que foi descontado em dobro você recebe. E mais R$5 a R$10,000 de danos morais. Tem casos, já tem relatos de quando entra a cação ele já propõe acorda de R$2.500, R$5.000 e devolvendo tudo que foi descontado indevidamente. Porque eles não querem perder a teta. E como, e como, infelizmente ainda, são poucos os aposentados e pensionistas que lutam pelo seu direito, eles ainda perpetuam esses atos criminosos e essas verdadeiras organizações criminosas legitimadas pelo Estado brasileiro. Pelo governo Lula, pelo MPF, pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, pelos seus políticos de direita, pelos seus políticos de esquerda, pelos seus políticos de centrão. Pela imprensa. A imprensa ainda tem noticiado, tem colocado essas informações, mas meio que para se colocar olha, eu informei, não diga que eu não avisei. então, faça o seguinte, primeiro comentário fixado, você conversa com a Thaís e corre atrás desse prejuízo. Por que ela, Giovanni? Porque é a pessoa mais capacitada e competente, porque é a pessoa mais corajosa que tem nesse YouTube aqui, porque é a única que escolheu estar do meu lado. Enquanto, só para você ter uma ideia, a Copa Revisões, a Thaís, está sendo assediada por outros canais para fazer live de graça. Fala assim, não Thaís, você não paga nada, eu te dou o meu canal para você falar o que você quiser. Para quê? Para buscar a confiança e a legitimidade que a Thaís tem. Só para vocês terem uma ideia. Não, só largar o Giovanni. É só largar o Giovanni que, olha, eu libero o canal aqui para você e mais uns cinco canais para você falar o que você quiser. É só você abandonar o Giovanni. Precisamos calar o Giovanni. E a Thaís me esclareceu e me trouxe todas essas informações e falou Giovanni, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Eu vou contigo até o final. Me diga que eu não tenho que confiar e eu não tenho que legitimar uma pessoa como a Thaís. Tenho sim. E vou defendê-la aqui porque é uma pessoa corajosa que tem me defendido. Porque se não fosse ela, eu não teria condições de me defender de muitas coisas aqui. Não teria condições de ter esse canal aqui ainda independente e corajoso. Porque qualquer outra empresa a gente não tem coragem de falar o que eu falo aqui. Mas a Thaís fala Giovanni, estou contigo, vamos embora. Vamos denunciar as associações e sindicatos? Estou contigo, Giovanni. Vamos sentar o pau nesse sem vergonha. Giovanni, vamos lutar pelos 3.71? Estou contigo. Então, Thaís, Copa Revisões, estamos contigo também. Queria que vocês colocassem Thaís, Copa, estamos juntos. Copa TMG. Então, gente, conversa com a Thaís, analisa seus últimos contra-cheques para ver empréstimo consignado, RMC, RCC, descontos de sindicatos e associações. E aí, meus amigos, não tem para onde correr. Você precisa assinar a nossa petição pública. Vamos ver com quantas assinaturas nós estamos agora. Olha aí, acabamos de atingir 4.501 assinaturas. Você vai assinar. É importante. Você precisa confirmar a assinatura pelo seu e-mail. Tá legal? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado os contatos da Copa Revisões da Thaís. Tá? Thaísinha. Beijo grande, Thaís. Obrigado por você estar aqui com a gente. É uma honra ter a Thaís aqui, gente. É muito satisfatório, como dizem, né? Obrigado, Thaís, por estar aqui apoiando uma causa tão justa, tão nobre. Vou deixar o contato dela para vocês e vou deixar o link para você assinar a petição. Para assinar a petição, você precisa logar aqui na petição pública com o e-mail seu e vai criar uma senha sua. Eu criei uma senha minha. Vai colocar seu e-mail, vai criar uma senha, vai confirmar no seu e-mail a sua senha. E já vai assinar direto. Depois você confirma lá no seu e-mail a assinatura. Chegaremos até sexta-feira? E aí, gente? Chegaremos até sexta-feira a 5 mil assinaturas? Precisamos chegar a 10 mil assinaturas. E nós vamos começar a fazer um barulho. E sim, já tenho colocado no meu coração a possibilidade de nós irmos para Brasília e fazer um manifesto histórico pela cidadania, pela dignidade, por respeito a você que carregou nas costas todo o sistema previdenciário. E aí, nós chegando, nós vamos mandar isso para o presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, para a DPU que está calada. Que vergonha a Defensoria Pública da União. Vergonha a MPF. Que vergonha na DEP. CONAMP, PT, PDT, PL, União Brasil, CUT, Força Sindical, Central Sindical. Cadê você, seus infelizes? Estamos aqui. Vamos continuar firmes, lutando e defendendo o aposentado, o pensionista, cidadania e dignidade. Sempre. É isso que a gente vai fazer aqui. Com respeito, com transparência, com legalidade e sempre fundamentado na Constituição Federal. É isso que a gente vai lutar. Se você ainda não leu a nossa petição pública, leia. Se você ainda não compartilhou esse vídeo aqui, compartilhe. Se você não deu o joinha, dê o seu joinha. E se você ainda não fez uma análise técnico contábil dos seus últimos cinco anos de contra-cheque, faça com a Thaís. Tudo no primeiro comentário fixado. Vamos à luta, gente. Vamos conseguir pelo menos o reajuste de 9,77. É isso que a gente vai fazer. Sair de 3,71 para 9,77. Está bom para você? Sim ou não? Me diga. Valeu, Wagner. Wagner, a gente vai fazer uma live aí sobre Pispazep, né, Wagner? Então, gente, me diga. Me diga, gente. Vamos? Vamos, não vamos? E a gente vai chegar lá. Já assinei. Gente, compartilha com todo mundo. A gente vai conseguir. Está bom? Um abraço, pessoal. E até logo. Vão embora. Vão embora, porque aqui é muito respeito, é muita cidadania, é muita dignidade a você, querido idoso, aposentado e pensionista. Beijo.